Bom dia pessoal, estou aqui para demonstrar o funcionamento do GPS Garmin, é um GPS modelo GPS 12, de 12 canais, e só para demonstrar aqui que ele está funcionando, que a tela não tem nenhum defeito, não tem nenhum bad pixel, a gente já conseguiu um fixo aqui de satélite, fazendo navegação em 3D, como dá para ver aqui nessa parte da tela, então vamos só brevemente passar pelas funcionalidades, aqui a gente tem as funcionalidades onde está mostrando a posição, hora atual, velocidade atual, altitude, alguns dados que já estavam na memória aqui, isso aqui então é informações do mapa, o mapa gráfico dele, informações de direção para quando você tem um destino selecionado, a rota ativa no momento, e aqui várias funções de configuração dele, padrão da Garmin, e aqui de volta a tela então, onde mostra a situação atual de visada dos satélites, então, funcionando tudo corretamente, vamos desligar ele, e é isso aí pessoal, GPS Garmin, GPS 12, modelo clássico da Garmin.